A MTM Brasil é o verdadeiro campeonato de som automotivo. Tannen e rebaixados de verdade, pois atuamos em 24 estados brasileiros. São, em média, 20 etapas por mês, 200 etapas por ano. Além disso, a MTM conta com a MTM World, que já está em 5 países. Brasil, Chile, Paraguai, Japão e Estados Unidos. Aqui na MTM, nós exportamos qualidade, valorizamos nosso produto nacional. Nosso RTA é nacional. RTA 30. A concorrência, que nos desculpe. Mas ser campeonato brasileiro é atuar como a MTM atua em todo o Brasil. Campeonato regional. Municipal, qualquer um faz. O brasileiro de verdade é só com a MTM Brasil. MTM Brasil, volume 3, by DJ Gilberto, é o bicho. Senhoras e senhores, escutem na prova. MTM Brasil, volume 3, by DJ Gilberto, é o bicho. E com certeza começando mais uma megaprodução. Muito prazer, galera, DJ Gilberto com você. MTM Brasil, volume 3. E este é a Eletro Dance. Segue a festa, DJ Gilberto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Abraços, tchau, 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 tchau. Abraços à família MTM Brasil. Eu disse MTM Brasil e MTM World. E já estamos em cinco países, hein, galera? Brasil, Chile Paraguai, Japão e Estados Unidos Eu disse campeonato de som automotivo E não esquecendo também, rebaixados também A concorrência que nos desculpe, mas ser campeonato brasileiro É atuar como a MTM Brasil atua Campeonato Regional Municipal Qualquer um vai Brasileiro de verdade, essa com a MTM Brasil There's nothing I can do about it You're my soulmate, my son, my friend, my baby Fill me up with love Your kisses are better than wine There's nothing I want more than you, girl Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto É o bicho You're my wisdom, girl Swallow Heartless Don't deal Bill 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 This is about a problem that I can't do Because I can do it in the middle And if the man gets a trouble Just to move out on the table And you don't let it trouble your brain Because a way through the trouble Down and drain Say a way through the trouble Down and drain So sorry So blah I don't have nobody I don't have nobody MTM World aqui acontece o verdadeiro campeonato de som e rebaixados e rebaixados e rebaixados e rebaixados e não esqueceram desde já nossos grandes parceiros Vamos aí! Revista Fall Power, e não esqueceram também a revista Calistério Tannen, é também Eros, e Vortex, você está com a MTM Brasil, você está com a MTM World, e você está com o DJ oficial da MTM, DJ Gilberto com você! Se você can see me, you can't squeeze me, I ain't easy, I ain't sleazy, I got reasons why I'm teasing, boys just come and go like seasons. Música 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 Qualquer um faz O brasileiro de verdade É só com a MTM Brasil 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 A MTM Brasil É só com a MTM Brasil É só com a MTM Brasil É só com a MTM Brasil Importamos qualidade Valorizamos nosso produto nacional Nosso RTA É nacional RTA 30 MTM Brasil Brasil volume 3 Pai DJ Gilberto É o bicho Música 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 Agora quem sabe pode cantar Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto é o bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A MTM Brasil é o verdadeiro campeonato de som automotivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí